B.J. Jesus, a sensação de areias Não me cabe, só vem me procurar quando me ama de verdade Ou ela ou eu, as tuas não mais Fica comigo ou me deixa em paz Ou ela ou eu, decide aí Mas se ficar com ela pode subir daqui Ou ela ou eu, as tuas não mais Fica comigo ou me deixa em paz Ou ela ou eu, decide aí Mas se ficar com ela pode subir daqui Banda vai te dar B.J. Jesus, a sensação de areias Não me venha com essa desculpa de que Terminou o relacionamento comigo Eu aceitei por muito tempo ser a sua amante Vendo você mexer pra mim a todo instante Mas hoje não aceito tuas chantagem Não seja o infiel que quer fidelidade Esse papel de outra não me cabe Só vem me procurar quando me ama de verdade Ou ela ou eu, as tuas não mais Ou ela ou eu, as tuas não mais Fica comigo ou me deixa em paz Ou ela ou eu, decide aí Mas se ficar com ela pode subir daqui Ou ela ou eu, as tuas não mais Fica comigo ou me deixa em paz Ou ela ou eu, decide aí Mas se ficar com ela pode subir daqui Ou ela ou eu, as tuas não mais Fica comigo ou me deixa em paz Ou ela ou eu, decide aí Mas se ficar com ela pode subir daqui E diz os outros A sensação de areias É o menor Que toda vai te dar É tão ruim, tá longe do meu neném Minha noite não tem graça sem você Fiz essa letra só pra te dizer Todo esse tempo é foda sem te ver Te amo amor, não penso em te perder Só de pensar já tô na pele Te amo amor, não penso em te perder Por favor não demora Saudade que fala né Já sinto a tua falta é Teu beijo, teu cheiro Nada tem defeito Saudade que fala né Já sinto a tua falta é Teu beijo, teu cheiro Nada tem defeito Não Não sei se a música que toca é a nossa Um violão no peito é o som sem as cordas O nosso amor suporta e não importa Tô com você e vamos fazer história Não sei se a música que toca é a nossa Um violão no peito é o som sem as cordas O nosso amor suporta e não importa Tô com você e vamos fazer história Ela veio da sua pra minha favela Meu coração é tudo dela O meu dia me beija, me ama Sou mais louco, mais louco por ela É mais uma história Nego favelado que mora num alto da favela Que um dia se apaixonou por uma cinderela Saudade que fala né Saudade que fala né Saudade que fala né Já sinto a tua falta é Teu beijo, teu cheiro Nada tem defeito Tu não BJ Jesus A sensação de areias Olha aí Olha aí Vá ver você de novo querendo fugir de mim Para aí Por mais que você esteja não vai conseguir O seu coração bate forte por mim E o meu coração só pensa em você Desse seu joguinho é melhor desistir Porque de mim você não vai conseguir escapar Então beija minha boca Tira minha roupa Vem fazer amor comigo a noite toda Só quero te dizer Que o meu coração só tem espaço pra nós dois Então beija minha boca Tira minha roupa Vem fazer amor comigo a noite toda Só quero te dizer Que o meu coração só tem espaço pra nós dois E esse que é a habilitação de DJ Bandida DJ Jesus A sensação de areias O seu coração bate forte por mim E o meu coração só pensa em você E esse seu joguinho é melhor desistir Porque de mim você não vai conseguir escapar Então beija minha boca Tira minha roupa Vem fazer amor comigo a noite toda Só quero te dizer Que o meu coração só tem espaço pra nós dois Então beija minha boca Tira minha roupa Vem fazer amor comigo a noite toda Só quero te dizer Que o meu coração só tem espaço pra nós dois Então beija minha boca Tira minha roupa Vem fazer amor comigo a noite toda Só quero te dizer Que o meu coração só tem espaço pra nós dois Então beija minha boca Tira minha roupa Vem fazer amor comigo a noite toda Quero te dizer Que o meu coração só tem espaço pra nós dois B.J. Jesus A sensação de areias Bruno Silva Bruno Silva Foi lá no bar onde me conheceu Pediu aquele drink que a gente bebeu Mas bebida não curou a saudade Ao invés de melhorar te deu ressaca de saudades Me liga pra fazer as pazes Me liga pra fazer as pazes Se não souber o que falar Falar qualquer bobagem Ou só diz que sente saudades E esquece um pouco a vaidade Me fala comigo bebê Pega o seu celular Me liga que eu vou correndo te socorrer Fala comigo bebê, fala comigo bebê Fala comigo bebê, fala bebê E fala comigo bebê, fala comigo Pega o seu celular, me diz que tá com saudade Quer me ver Vindê Jesus, a sensação de areias Foi lá no balde e me conheceu Vigiu aquele drink que a gente bebeu Mas bebida não curou a saudade Ao invés de melhorar, te deu ressaca de saudade Me liga pra fazer as pazes Se não souber o que falar, falar qualquer bobagem Ou só diz que senti saudade E esquece um pouco a vaidade E fala comigo bebê, fala comigo bebê Pega o seu celular, me liga que eu vou correndo te socorrer Fala comigo bebê, fala comigo bebê Fala comigo bebê, fala bebê Fala comigo, bebê, fala comigo Pega o seu celular, me diz que tá com saudade e quer me ver Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê Fala comigo, bebê, fala, bebê Fala comigo, bebê, fala comigo Pega o seu celular, me diz que tá com saudade e quer me ver Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê Fala comigo, bebê, fala, bebê Fala comigo bebê, fala comigo Pega o seu celular, me diz que tá com saudade Quer me ver? DJ Jesus, a sensação de areias Amiga, já tô sabendo o que cê fez comigo Cê me traiu, meu mundo desabou Nunca foi minha amiga Não me considerou Relaxa aí, eu já sabia o que tava acontecendo Tava esperando você me contar A covardia que cê fez comigo Relaxa aí, eu tô ligando agora aqui pra ele Fazer de conta que nada aconteceu Ele pra mim morreu Quis me fazer de altária Penso que eu era boba Já descobri que você tá com outra Pode levar suas coisas Você não tem escolha Quis me fazer de altária Penso que eu era boba Já descobri que você tá com outra Ela tá aqui do meu lado Veio dar conselho pra trouxa E pra cantar juntinho comigo Manda bandida É um prazer, Viviane Souza, dividir essa canção com você DJ Jesus, a sensação de areias Amiga, já tô sabendo o que cê fez comigo Cê me traiu, meu mundo desabou Nunca foi minha amiga Não me considerou Relaxa aí, eu já sabia o que tava acontecendo Tava esperando você me contar A covardia que você tá com outra Relaxa aí, que eu tô ligando agora aqui pra ele Fazer de conta que nada aconteceu Ele pra mim morreu Quis me fazer de altária Pensou que eu era boba Já descobri que você tá com outra Pode pegar suas coisas Você não tem escolha Quis me fazer de altária Pensou que eu era boba Já descobri que você tá com outra Ela tá aqui do meu lado Veio dar conselho pra trouxa DJ Jesus, a sensação de areias Estamos entre quatro paredes Não vai se arrepender O show vai começar Não tenha medo Encontre em mim Não fique assustada O que vai encontrar Eu sinto que você gostou O teu olhar já mudou rápido assim O que tá pensando Fala que eu quero ouvir Ai que delícia É tudo pelo que me vi Ai que delícia Quem me olhando pra mim Ai que delícia Sem limite eu e você Eu quero uma noite toda de prazer Mas você é só um olhar já desperta a maldade em mim Vem pra mim O que que tem a moral O que tem a moral O teu prazer Tua pegada Eu quero sentir Tira a roupa Tira a roupa Deixa a roupa Deixa a roupa Joga na cama E faz o que quiser de mim A doce A doce A doce Ai que delícia Eu amo pelo que me vi Ai que delícia Quem me olhando pra mim Ai que delícia Sem limite eu e você Eu quero uma noite toda de prazer Você é só um olhar já desperta a maldade em mim Vem pra mim O que que tem a moral O teu prazer Tua pegada Eu quero sentir Tira a roupa Deixa a roupa Joga na cama E faz o que quiser de mim Banda bandida A luta assanhada Sai de perto de mim É tão gostoso assim Não para de me usar Tão bom te sentir Então faz assim Vou dar tudo de mim Vem me enlouquecer nessa cama Eu sinto que você gostou O teu olhar já mudou rápido assim O que tá pensando fala que eu quero ouvir Ai que delícia É pouco pelo que me vi Ai que delícia Quem me olhando pra mim Ai que delícia Sem limite eu e você Eu quero uma noite toda de prazer Ai que delícia É pouco pelo que me vi Ai que delícia Quem me olhando pra mim Ai que delícia Sem limite eu e você Eu quero uma noite toda de prazer DJ Jesus A sensação de areia Banda sigilo Bandida Tô desconfiada que tem algo acontecendo Vou logo te avisando Eu não perdoo traição Não tô acreditando na mensagem que eu tô lendo Minha melhor amiga te chamando de paixão Eu sendo feita de trouxa por dois de uma vez Acabou o amor, a amizade A partir de hoje me chamem de ex Agora sou ex, ex, ex Ex amor e ex amiga Agora sou ex, ex, ex Pode sumir da minha vida Agora sou ex, ex, ex Ex amor e ex amiga Agora sou ex, ex, ex Pode sumir da minha vida Esse foi a habilitação de DJ DJ Jesus A sensação de areia Eu sendo feita de trouxa por dois de uma vez Acabou o amor, a amizade A partir de hoje me chamem de ex Agora sou ex, 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 ex Ex amor e ex amiga Agora sou ex, ex, ex Pode sumir da minha vida Agora sou ex, ex, ex Ex amor e ex, ex, ex Agora sou ex, ex, ex Pode sumir da minha vida Agora sou ex, ex, ex Ex amor e ex amiga Agora sou ex, 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 ex Pode sumir da minha vida Agora sou ex, 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 ex Agora sou ex, ex, ex Pode sumir da minha vida DJ Jesus A sensação de areia Banda bandida Que diz em mim Meu coração não sabe te esquecer É a verdade, você tem que saber Me arrependo do que fiz Eu quero voltar atrás Eu te juro que não erro mais Os teus beijos ficam na memória Te peço, meu bem Que não vá embora Vou fazer o que eu não fiz Vou querer te ajudar O homem que sou hoje Só quer te amar Para Não tem desculpa Saia dessa casa Não me faça promessas Vai embora Para Então para Você mente Toma vergonha agora E vê se aprende Pra mim não tem perdão Problema do que sente Do que sente Então para Meu coração não sabe te esquecer É a verdade, você tem que saber Me arrependo do que fiz Me arrependo do que fiz Eu quero voltar atrás Eu te juro que não erro mais Os teus beijos ficam na memória Te peço, meu bem Que não vá embora Vou fazer o que eu não fiz Vou querer te ajudar O homem que sou hoje Só quer te amar Para Para Não tem desculpa Saia dessa casa Não me faça promessas Vai embora Para Então para Você mente Você mente Toma vergonha agora E vê se aprende Pra mim não tem perdão Problema do que sente Do que sente Então para No dia em Jesus A sensação de areia Só fala É que um campo Bandida É diferente o jeito que ela me olha É excitante o jeito que ela rebola Eu não entendo por que me deixou assim Tava pensando que você nasceu pra mim E a cada passo que eu dou sentar com ela Me bate a falta do nosso amor de novela Sempre me pego debruçado na janela Ouvindo a voz e sentindo o cheirinho dela Some Me sinto só Me esquece Some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente na cama Some Me esquece Some Não me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente na cama E o teu beijo O teu cheiro O teu corpo suado Tu não vai mais sentir o meu Não sinto a falta do teu toque Do abraço apertado Mas foi você quem perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti Que eu te amo Eu te amo Eu te amo é verdade Eu não menti Eu não consigo mais viver sem ter você aqui Me esquece Me esquece Me esquece Me esquece Me esquece Me abandona Você não foi homem Sinto saudade Melhor parar Da gente na cama Sumi, me esqueci, sumi, você não foi homem Sinto saudade, é melhor parar da gente ir na cama E o teu beijo, teu cheiro, teu corpo suado Não vai mais sentir o meu Eu sinto a falta do teu toque, do abraço apertado Mas foi você que perdeu Mas minha vida é ficar junto de ti E eu te amo, é verdade, eu não menti Eu não consigo mais viver sem ter você aqui Sumi, me esqueci, sumi, você não foi homem Sinto saudade, é melhor parar da gente ir na cama Sumi, me esqueci, sumi, você não foi homem Sinto saudade, é melhor parar da gente ir na cama DJ Jesus, a sensação de areias Yeah, 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 yeah Que eu tava preparando pra nós Você tá me deixando em mãos lençóis Mas tudo bem é sempre ver o jogo Onde a saudade some Eu esqueço o telefone E nem vou lembrar teu nome E pra outro eu vou ser foda pra caramba Aí tu vai ver como é que a fila anda Vai se arrepender e vai só dizer Toma, toma, toma Vai se arrepender e vai só dizer Toma, toma, toma Toma, toma Vai se arrepender e vai só dizer Toma Eu te liguei, procurei, fui atrás Não teve dó, me pediu, me deixei em paz Mas tudo bem, se é o que cê quer eu mantenho a distância Cancelo com o cara da aliança Que eu tava preparando pra nós Você tá me deixando em mãos lençóis Mas tudo bem é sempre ver o jogo Onde a saudade some Eu esqueço o telefone E nem vou lembrar teu nome E pra outro eu vou ser foda pra caramba Aí tu vai ver como é que a fila anda Vai se arrepender e eu vou só dizer Toma, toma, toma Vai se arrepender e eu vou só dizer Toma, toma Toma, toma Mas ela é primeiro e eu vou só dizer Toma Esse foi a habilitação de DJ Bandida Esse foi a habilitação de DJ A lua nunca chega aos seus pés O sol nunca vai ter seu brilho Seu olhar, seu sorriso é lindo Tu és meu paraíso Faz um ano que tu és o meu neném Adoro quando chama de meu bem Adoro quando chama de meu bem O meu neném Nesse mundo não tem ninguém mais apaixonada que eu Foi nesse mesmo bar Quando tocou esse brega A gente se conheceu Alô DJ Toca aquele brega de novo Pra eu dançar com meu bebezinho gostoso Sarrando gostosinho até o chão Falando coisas no ouvido Ele me leva ao paraíso Alô DJ Toca aquele brega de novo Pra eu dançar com meu bebezinho gostoso Sarrando gostosinho até o chão Falando coisas no ouvido Ele me leva ao paraíso Bandida Jesus A sensação de areias Nesse mundo não tem ninguém mais apaixonada que eu Foi nesse mesmo bar Quando tocou esse brega A gente se conheceu Alô DJ Toca aquele brega de novo Pra eu dançar com meu bebezinho gostoso Sarrando gostosinho até o chão Falando coisas no ouvido Ele me leva ao paraíso Alô DJ Toca aquele brega de novo Pra eu dançar com meu bebezinho gostoso Sarrando gostosinho até o chão Falando coisas no ouvido Ele me leva ao paraíso Alô DJ Toca aquele brega de novo Pra eu dançar com meu bebezinho gostoso Sarrando gostosinho até o chão Falando coisas no ouvido Ele me leva ao paraíso Alô DJ Toca aquele brega de novo Pra eu dançar com meu bebezinho gostoso Sarrando gostosinho até o chão Falando coisas no ouvido Ele me leva ao paraíso Alô DJ Toca aquele brega de novo A sensação de areia O príncipe Bandida A casa tá vazia Tá sem graça Sem você aqui Eu fico perdido Quando saio do banho Pra dormir Vou na geladeira E pego o vinho Só pra distrair Tudo só aumenta Tanto mais eu bebo Eu te quero Aqui Baby volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Só ressou saudade Dentro do meu quarto Eu não quero ficar Ficou na lembrança Aquele seu jeito De me conquistar Só ressou saudade Dentro do meu quarto Eu não quero ficar Ficou na lembrança Aquele seu jeito De me conquistar Da mente Não sai Tá tatuado No meu coração Valeu príncipe Obrigado banda bandida Pelo marinho Esse tempo Ele passou A sensação de areia A casa tá vazia Tá sem graça Sem você aqui Eu fico perdido Quando saio do banho Pra dormir Vou na geladeira E pego o ovinho Só pra distrair Tudo só Alguenta com tu Mas eu bebo Eu te quero Aqui Baby volta pra mim Volta pra mim Só restou saudade Dentro do meu quarto Eu não quero ficar Ficou na lembrança Aquele seu jeito De me conquistar Só restou saudade Dentro do meu quarto Eu não quero ficar Ficou na lembrança Aquele seu jeito De me conquistar Da mente Não sai Tá tatuado No meu coração Beijo em Jesus Quando você olhar pro lado E ver que eu não estou mais lá É aí que você vai sentir A dor da grande solidão Emelita Mara E banda bandida Te dei o meu amor Te dei a minha vida Botei tudo em tuas mãos Porque eu a você Te dei muito carinho Não me desses atenção Não, não Não, não Saí de noite Chega de madrugada Eu te esperando em casa Não dá mais Acabou Um dia você vai querer voltar Mas esquece que eu não vou te perdoar Você vai querer me ter Mas esquece que eu não quero mais você Você vai querer voltar Mas esquece que eu não vou te perdoar Acabou Não dá mais Eu cansei de sofrer Esse que é a meditação que a gente fez E de Jesus A sensação de areias Te dei o meu amor Te dei a minha vida Botei tudo em tuas mãos Fui fiel a você Fui fiel a você Te dei muito carinho Não me desses atenção Não, não Não, não Saí de noite Chega de madrugada Eu te esperando em casa Não dá mais Acabou Um dia você vai querer voltar Mas esquece que eu não vou te perdoar Você vai querer me ter Mas esquece que eu não quero mais você Você vai querer voltar Você vai querer voltar Mas esquece que eu não vou te perdoar Acabou Não dá mais Eu cansei de sofrer DJ Jesus A sensação de areias Me proíbo de te esquecer Nada vai nos separar E do teu lado eu quero estar Você é a minha estrela a brilhar Eu sei que você tem outro alguém Que sempre te fez bem O seu desejo não está Talvez Ficou com o meu coração Estou em contradição Mas eu peço seu perdão Mas onde eu Me envolvi Só quero você aqui Fica comigo Por favor Não me deixe sozinha Sem você Eu não sei O que é caminho Livro e vou te dizer Não esquecer Nada vai nos separar E do teu lado eu quero estar Você é a minha estrela a brilhar Me proíbo de te esquecer Nada vai nos separar E do teu lado eu quero estar Você é a minha estrela a brilhar Onde irá Pendia ein Jesus A sensação De areias Sei Você tem outro alguém Que sempre te fez bem Mas presente não está Talvez Ficou com o meu coração Entrou em contradição, mas eu peço seu perdão Mas eu me envolvi, só quero você aqui Fica comigo, por favor, não me deixe sozinha Sem você eu não sei o que é caminho Lembro e vou de te esquecer E do teu lado eu quero estar Você é a minha estrela a brilhar Me proíbo de te esquecer Nada vai nos preparar E do teu lado eu quero estar Você é a minha estrela a brilhar Minha será de as feridas de amor Que mesmo com o tempo não cicatrizou Eu orei, Deus ouviu Vendeu você, nos uniu DJ Jesus A sensação de areias Cadê aquele homem que me encantou? Cadê aquele homem que me conquistou? Foi só tu conseguir o que queria Que mudou da água pro vinho Não dá pra explicar Que aquele sentimento que dizia ter Pra sempre do meu lado queria viver Nossas promessas, ilusões, palavras Jogadas ao vento como pude acreditar Os homens são iguais, isso nunca vai mudar Eles só querem brincar de amar A gente entrega o coração Achando que eles vão cuidar Mas eles só fazem maltratar Eu sei que tens um outro alguém Não adianta esconder Até quando vai negar Já vieram me dizer Você só me faz sofrer Pra que eu fui perder meu tempo Achando que existia amor Agora tudo que eu sentia por você acabou 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 E diz Jesus A sensação de areias Nova reação Vão te dar Os homens são iguais, isso nunca vai mudar Eles só querem brincar de amar A gente entrega o coração Achando que eles vão cuidar Mas eles só fazem maltratar Eu sei que tens um outro alguém Não adianta esconder Até quando vai negar Já vieram me dizer Você só me faz sofrer Pra que eu fui perder meu tempo Achando que existia amor Agora tudo que eu sentia por você acabou 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 Eu sei que tens um outro alguém Não adianta esconder Até quando vai negar Já vieram me dizer Você só me faz sofrer Pra que eu fui perder meu tempo Achando que existia amor Agora tudo que eu sentia por você acabou 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 Acabou